87 cidades brasileiras vão ganhar rádios FM educativas. Estão abertas as inscrições para os interessados em administrar essas rádios. Podem concorrer órgãos e instituições públicas, universidades públicas e privadas e fundações. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12, terça-feira da semana que vem, no Sistema Eletrônico de Informações, que pode ser acessado no site do Ministério das Comunicações.